Estão gravando agora, deixa eu ver Pegar pra onde? Fala a mão Faz tipo um cantinho aqui assim, ó Não, obrigada Tem só um pouquinho de neve, só Vai nada Aqui não tem vaga de ninguém Você precisa tirar seu carro daí, ué Vai Já tá com os bofos pra fora, né pai? Não tá nem mais aguentando falar O negócio cansa É fofinha, né? Nem pesa Ó, tem mais esse lado aqui ainda Não tem nada Como é que entra ali? Nossa Tchau Tchau